E estamos começando mais um Agroband com as principais informações do agronegócio. Clima meio chuvoso, tem chovido bastante ultimamente, né? E a gente está aqui direto do Tecnocampo, de onde o Amaro traz o primeiro destaque do programa de hoje. Olá Kleber, bom dia pra você, bom dia a todos. Semana de bastante chuva, né? Ultimamente bastante chuva, inclusive o dia da produção aqui do Agroband também com chuva. E a gente vai trazer, né Kleber, o primeiro destaque, é o início do Dia de Campo, ou seja, do Tecnocampo Virtual, que em virtude da pandemia está diferente, como você disse, este ano. Vamos então à primeira reportagem do Dia de Campo, do Tecnocampo Virtual. Mais uma vez estamos aqui nesse espaço, esse campo experimental da Campos Verdes, onde todos os anos acontece o Tecnocampo. De forma presencial, a gente acompanhou nos últimos anos. Mas por conta da pandemia, neste ano ele será realizado de forma virtual. Isso mesmo, a partir de hoje você confere aqui no Agroband, uma série de reportagens realizada aqui no Tecnocampo. É um ano diferente, o ano agrícola é um ano diferente, né? Mas estamos aqui para Campos Verdes, nunca vai deixar o produtor na mão, sempre vai querer mostrar tudo o que tem de melhor em termos de variedades ou de híbridos. Então nós vamos fazer sim o nosso Tecnocampo. Vai ser de uma maneira virtual, vai ser de uma maneira diferente. O Campo Experimental vai estar aberto daqui o tempo todo para o agricultor poder visitar. Como de costume, nunca tem uma maquiagem, na verdade. É um campo experimental que reflete as condições da agricultura da nossa região. E como sempre, vamos também trazer e fazer programas ao longo das programações da televisão com os pesquisadores da Embrapa, do Iapar, das universidades, dos nossos especialistas, especialistas convidados, para que a gente possa levar informações para o agricultor e ele obter, como sempre, o máximo de aproveito para melhorar a sua atividade agrícola. Sr. Jair, lembrando que as parcelas vão estar também à disposição de todos os produtores. Exatamente. As parcelas estarão aqui. O agricultor poderá visitá-la durante a semana, a qualquer momento, junto com o seu consultor da Campos Verdes. Todas elas vão estar etiquetadas com as suas placas, identificando variedade, data de plantio. E o agricultor, então, por causa da pandemia, vai ter essa liberdade de vir aqui praticamente sozinho, no momento que ele escolher, para fazer essa visita, essa vistoria no Campo Experimental. Vamos ter presentes no evento universidades, para falar a questão de manejo de solo, física, química e nutricional. O pessoal da Embrapa trazendo, de novo, a questão de soja, sementes com vigor, sementes verticalizadas, a questão de manejo de solo. Nós temos muitas variedades hoje, com ciclos diferentes, então, isso tem que ser sempre trazido à tona. Temos também aqui no campo a competição de cultivares, então, cultivares que já vêm dando certo e novos lançamentos. Vamos trazer também o pessoal da Abar, falando um pouco sobre a nova tecnologia Extend, a nova tendência para o mercado nacional de soja. Especialistas na parte de nutrição de planta, fisiologia e nutrição de planta, na parte de biológica do solo, controle de pragas e patógenos do solo, e híbridos de milho, trazendo também as dificuldades que o produtor vai encontrar nessa próxima safrinha, que se inicia nos próximos dias, com a presença da cigarrinha do milho, que traz o vetor da molicute, trazendo grandes prejuízos para a cultura do milho. E vamos à nossa primeira reportagem técnica, e quem traz todos os detalhes para a gente é o Amaro. Isso mesmo, Kleber França, nós estamos aqui no Tecnocampo virtual, esse ano tudo diferente, conforme foi falado pelo seu Jair, e também pelo William, e a gente vai falar agora sobre manejo nutricional e fisiológico das plantas, com o Carlos Augusto da Silva, que está aqui com a gente, e vai explicar certinho para o produtor. Esse ano o produtor está assistindo o Tecnocampo, ele também pode vir aqui durante a semana, conferir de perto aqui, tudo que é repassado aqui também de informação no AgroBart. Mas vamos agora com o Carlos Augusto da Silva, nessa entrevista, ele explica sobre esse manejo. A síntese vem hoje trazendo o que há de melhor para o produtor. A gente busca trazer desde o manejo biológico, nutricional e a linha spray, que são as tecnologias de aplicação, com produtos que vão estimular a lavoura, para a gente alcançar o melhor teto produtivo. A gente tem produtos hoje para estar conduzindo a lavoura desde o tratamento de semente, a base de aminoácidos, hormônios, que são estímulos. A parte nutricional em si, o produtor já faz na base, ele já faz na operação do plantio. Então aqui a gente vem com produtos para estimular a planta a ela expressar seu potencial. Produtos esses que vão aumentar a quantidade de raízes, a quantidade de galhos, e até mesmo ajudar no momento que nós estamos passando hoje, a gente que está no dia a dia junto com o produtor, a gente tem bastante reclamação do abortamento de vagens. Então a gente tem alguns manejos que podem ser usados aí durante esse ciclo da lavoura, que não vão resolver o problema, mas de certa forma vão influenciar para que minimize esse acontecido. Vocês podem ver que nós temos uma lavoura aqui com manejo nutricional bem conduzido, e ela está expressando o seu potencial da melhor forma possível. Então esses nutrientes que a gente agrega no manejo, a gente pode estar posicionando na hora certa para ter esses resultados. A síntese hoje então traz no seu portfólio três segmentos, que é a linha spray, a linha bio e a linha nutri, para estar entregando esse resultado para o produtor aí e estar auxiliando ele no dia a dia, no manejo do campo. Tá aí então o Tecnocampo 2021. Lembrando que ele estará aberto ao público, aos agricultores, claro que respeitando todas as orientações de saúde com relação à Covid durante todo o mês de fevereiro.